Hoje eu vou te contar a história do grupo de pessoas que tentaram refutar ninguém mais, ninguém menos que Sócrates, Platão e Aristóteles. Oi, eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre filosofia. Essas pessoas eram chamadas de sofistas e tinham um pensamento um pouquinho diferente. Naquela época, na Grécia Antiga, quem reinava era o Sócrates e o Big Plata. E tudo era baseado na busca pela verdade, no entendimento do ser e tudo de graça pra quem quisesse mais. Os sofistas eram um pouco mais ligeirinhos. Eles acreditavam numa lógica bem simples. E se tudo pode estar certo e pode estar errado, não importa o seu argumento, você só precisa convencer o outro. Foda, né? Eles prezavam pela pura dialética, não importa se é verdade ou se não é, se você acredita é verdade. E um dos problemas é que eles cobravam por essas aulas. Irmão, esse tom de Sócrates, aí eu acho que tem verdade em tudo, Platão também, irmão, vem com o papai que eu vou te ensinar a convencer uma pessoa. E foi assim que os sofistas criaram a fake news.